A companhia Arellano com nota de emesão de qualificação e trajetória com a companhia Buix de França. Com a oferta de 42 milhões de florim mais caro, a escolha final está Arellano 6.96 e a escolha de Buix está 6.26. Com 0.7 pontos de diferença, com 42 milhões de florim mais caro, com nota de igual tamanho e trajetória que a companhia França. Com toda notícia que temos aqui, com Miami Children's Hospital, a cor com Arellano. Estava em um bet e tender novo para uma companhia de renombre terminar o projeto e para o qual contratista Arellano está proibindo. Não está agora permitindo participar de um bet novo. E a pesar de tudo isso, junto com o conselho negativo do Baptist Hospital, não está trajetória com o Arellano. Não tem nada de ver com a companhia Arellano. Todo o governo de Aruba, Soga, Comissão de Valorção está procedendo que o contratista Arellano 42 milhões de florim mais caro. Então, damas e caballeros, estamos de ver como miembro do parlamento, representante do povo, pedir o governo de Aruba recapacitar. Estamos de ver pedir o governo de recapacitar para nos salvar o povo aqui, salvar o projeto de hospital de um debacle financiero que tem como consequência, que nós vamos ter um projeto de hospital para, que talvez se passe de mes uma trajetória com o Miami, que nós vamos ter um bet novo para finalizar o projeto aqui. Não está na tempo para recapacitar, não está pedindo o governo de recapacitar e espera que a reflexão, que o governo de Aruba assim, determina que acionam com os do parlamento, não tem uma minha visa. Então, se está Arellano, a sal e beto mais a bobo, está Arellano, está a Raya. A companhia Briggs, a sal e beto mais a bobo, mais trajetória, mais força, mais solidez, está a companhia Briggs, está a Raya trabalhando. E se em dado momento, da evolução final, você vai fazer que persistir No momento não há aqui. O seguinte projeto, o governo de Aruba está cometendo um crime, um projeto de hospital, que é de fundamental importância para o povo de Aruba. Tanto que o governo não firme, não está na hora. O dia que o governo aqui firme, é de determinar nossa acção também para persistir que encuesta parlamentaria, de qual o ministro de saúde pública, Dr. Alex Rangel, ele assumiu a full responsabilidade política para as consequências das decisões. O que eu recomendo, em vista de um comentário, para buscar informações aqui no Google e não há, eu quero recomendar para chamar a Miami Children's Hospital e toda a informação aqui com a dona amanhã, por favor confirmar. Obrigado.